Levanta sua mão assim, o milagre de Mara Dá um grito pro diabo ouvir aí, vamos lá Eu quero preparar a igreja Para nós ministrar Sobre a sua vida Sobre a nossa vida O poderoso milagre de Mara O milagre de Mara Preste atenção Levanta sua cabeça Quem está dormindo, diga amém Só eu, né? Quem está vivo aí, dá um grito de glória Então, preste atenção Eu quero ser simples Rápido E objetivo Preparando a sua mente e o seu coração Para nós ministrar O grande milagre de Mara Preste atenção A Bíblia diz Que Deus desceu no Egito com o braço forte E tirou dois milhões de hebreus Da escravidão do Egito Quatro gerações Morreram Viveram no Egito Debaixo de uma escravidão comendo pepino, cebola e alho Chicotada Humilhação Todo tipo de vergonha, de dor As pirâmides do Egito As pirâmides do Egito foram construídas pelos braços dos hebreus Era uma tragédia Lá no Cairo, capital do Egito Tem a cidade dos mortos É onde os hebreus moravam Quando o hebreu morria Eles eram obrigados a sepultar a pessoa No chão da casa Eles não tinham semité Porque é considerado até hoje Chamada a cidade dos mortos Um estrangulamento psicológico Uma coisa terrível Aí Deus Olha bem Deus E nesse estrangulamento psicológico Talvez o mais violento foi quando o faraó Ouviu dizer que O libertador de Israel tinha nascido Um neném Um menino Ele assina o decreto Ordenando Que o exército do Egito Que era um exército poderoso Matasse toda a criança dos hebreus De dois anos pra baixo Então os soldados entravam nos lares Arrancavam os meninos dos braços das mães E levavam para o rio Nilo Para os crocodilos comer as crianças O rio Nilo foi banhado de sangue Você já imaginou Pegar uma criança Um menininho De dois anos Arrancar dos braços da mãe E os soldados levaram as mães do rio Nilo Infestar de crocodilo E os crocodilos pegar a criança Esmagar a criança Diante dos olhos da mãe Então Essa era a vida dos hebreus Não havia futuro Não havia esperança Só humilhação Só vergonha Só dor Só miséria Aí Deus desce com o braço forte E tira os hebreus do Egito E a promessa era levá-los para Canaã Uma terra que mana leite e mel Uma terra Farta Uma terra de Jeová-Giré Só que entre o Egito e Canaã Havia o deserto Sinai Então Do Egito e Canaã São 600 quilômetros Deserto Frio que mata de madrugada Calor que mata de dia Serpentes, escorpiões Não tem água Não tem comida O que Deus fez? Deus Atenção Deus Transforma o deserto Num grande shopping center Deus Ele fez Todo tipo de milagre Na vida dos hebreus No deserto O primeiro milagre Foi Deus abrir o mar vermelho Olha que coisa extraordinária Depois No calor do dia Ele fazia aparecer Uma coluna de nuvem negra No céu Que quem ficasse debaixo da nuvem Era um ar condicionado No frio da madrugada Deus fazia aparecer Uma coluna de fogo Que aquecia os hebreus No frio da madrugada Ele fez os passos Milhares de codornas Voarem E os hebreus Comeram churrasco de codona Trinta dias direto Deus Ele tirava a água Da pedra E eles bebiam Aquela água geladinha No meio do deserto Os pezinhos Das crianças Cresciam A sandália Crescia Junto A menina Crescia A roupinha Crescia Junto Com a roupa Com a criança Deus Deus todo dia Ao amanhecer Ele fazia chover O maná Aquele pão do céu Comida do céu Meu Deus Olha aqui Quem comece do maná Não tinha fome Durante 24 horas Então O deserto O deserto Sinai Foi transformado Num palco De milagres Milagre De tudo Enquanto é jeito Só que Deus Percebeu uma coisa Havia Uma tristeza Muito grande No coração Dos hebreus Era difícil Você ver um hebreu Rindo Um hebreu Dando Cantando Dando glória Nenhum milagre Tirava a tristeza Do coração deles Porque Deus tirou os hebreus Do Egito Mas o Egito Não saiu De dentro dos hebreus O Egito Estava dentro dele As lembranças Amargas As tragédias As injustiças Do Egito Estava impregnada Dentro deles Deus tirou eles Do Egito Mas o Egito Estava dentro dos hebreus Mediante Na travessia Do deserto O assunto Dos hebreus Era Tudo o que aconteceu De ruim Está no Egito A pessoa Que está dominada Por raiz De amargura Ela não consegue Falar do futuro Ela só fala Do passado Ao invés dos hebreus Estar marchando Diante de milagre Em direção a Canaã E dizer Canaã É lugar Que dois homens Carregam Um caixa de uva O trigo Brota da pedra O mel Escorre na rocha É lugar Que emana Leite e mel Eles não lembravam Das promessas Que Deus tinha Para eles Em Canaã O assunto Deles era O Egito Vocês lembram Deus acaba de abrir Uma vermelha E eles falam assim Vocês lembram Quando pegaram Os nossos filhos Eles julgaram Para os cocôs De comer Você lembra Que aquele dia Aquele soldado Espancou você Até sair sangue Do seu corpo O assunto deles Era sofrimento Porque o Egito Estava dentro deles As tragédias Do Egito Estava dentro deles Eles não conseguiam Falar de Canaã Das promessas De Deus Só falavam Das tragédias E esta É Este é O retrato De quem tem Raiz de amargura Não existe Futuro Só existe Conversa do passado Imagina Eu falo assim Hebreus Eu estou preparando Uma terra Que manda leite e mel Para vocês Em nenhum momento Eles tocavam No que Deus Tinha preparado Para eles O assunto Deles Era só A chicotada As tragédias As injustiças Do Egito Por quê? O sofrimento Dentro do Egito Produziu dentro Dos hebreus Uma violenta Raiz de amargura A Bíblia diz Que eles murmuravam O tempo todo O tempo todo Deus só fazendo Milagre Eles murmurando Reclamando Quando Deus Percebeu Que eles eram Pessoas doentes Porque a raiz De amargura É uma doença É uma doença Raiz de amargura É uma doença Quando Deus percebeu Sabe o que Deus fez? Deus Deixou os hebreus Ficar com sede Sede Dois Três dias Sem beber água E aí E aí Deus Deixou os hebreus Para a Mara Quando dois milhões De pessoas chegarem De pessoas chegarem De pessoas chegarem em Mara Tem água 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 Quando eles Ajoelharam E pegaram as águas De Mara As águas Eram amargas Não tinham Não tinham condições De beber Aí a Bíblia Aí a Bíblia Diz que eles Começaram a gritar Querendo matar Moisés As águas As águas Estão amargas A Bíblia Diz que eles Aquelas milhares Foram dominar Por um O espírito De murmuração E xingando Por que que Deus Nos tirou do Egito Para nos matar De sede E agora As águas De Mara São amargas Aí Deus Falou assim Moisés Mande os hebreus Se assentarem Diante Das águas Amargas De Mara Hebreus Assentai-vos Aí Deus Falou assim Moisés Tá vendo Aquela tamareira A tâmara É um dos frutos O mel de tâmara Ele é doce É muito doce A tâmara É muito doce Deus falou assim Pega um galho Da tamareira Do fruto mais doce Que existe Pega um galho Aí Moisés Foi lá Arrancou o galho E Deus Falou assim Agora Toca Toca nas águas Amargas Com o galho Da tamareira Aí quando Moisés Ó Tocou nas águas A Bíblia A Bíblia diz Esse milagre Esse milagre No mundo espiritual Deus estava entrando Dentro de cada hebreu E arrancando Tirando deles Toda raiz de amargura E transformando E transformando os hebreus Em pessoas doces E aí olha bem Em Êxodo 15 23 Fala Das águas amargas de Mara No 24 25 Deus Ele faz Esse milagre E no versículo 26 Ele fala assim Eu sou O Senhor Que te sara 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 Quando Deus Ele tira A amargura Das águas Quando Ele tira A amargura A raiz De amargura De Deus Os hebreus Ele diz assim Hebreus Eu sou O Senhor Que te sara E aí Êxodo 15 26 Fala Ele diz Depois que ele Ele cura os hebreus Da raiz de amargura E transforma os hebreus Em pessoas doces Ele Ele fala assim Eu sou O Senhor Que sarei você Da raiz de amargura Eu sou O Senhor Que te sara Então raiz de amargura É uma doença Que estraga Relacionamento Amizade Se você conviver Com uma esposa amarga Um marido amargo Um filho amargo Um pai amargo Uma mãe Cheia de amargura Um funcionário Dominado por raiz De amargura Um membro da igreja Dominado por raiz De amargura A pessoa amarga Ela não vê beleza Em nada Ela reclama De tudo Ela põe defeito Em tudo Que está diante dela E ninguém escapa De em algum momento Você está dominado De uma raiz de amargura Eu estava comentando De manhã Que há tempos atrás Eu fui fazer um passeio Com a Nina Aí eu fui para um resort Um lugar lindo Comemorar o aniversário dela Aí eu estava chateado Com umas coisas Eu cheguei lá Eu comecei a implicar Com a piscina Eu comecei a implicar Com a comida Eu fazia esse resort Que está parecendo A fazendão do irmão João Eu não estava gostando De nada ali A minha vontade É pegar o carro E vir embora Aí eu chamei Eu falei assim Vamos orar Para Deus tirar Essa tristeza Do meu coração Aí a gente orou Aí eu falei Que piscina linda Que comida maravilhosa Então ninguém escapa De você ter momentos De De amargura De você estar azedo Por dentro Azeda Então O problema É você ter humildade E dizer assim Senhor Me cura Eu estou insuportável Ninguém suporta Me cura Senhor Tira essa raiz De amargura Do meu coração E me transforma Em uma pessoa Mais doce Mais meiga Mais amável Mais fácil De lidar Tem hora Que a gente está Implicando com as crianças Dentro de casa A gente implica Com a mulher Implica com o vizinho Implica com o carro Implica com o mecânico Implica com o motorista Em ônibus Implica A gente vem para a igreja Com raiz de amargura Olha lá Todo de branco Parecendo que é médico Né É médico Não é médico nada O pessoal está cantando desafinado A pessoa vê defeito em tudo Olha lá o balé Olha lá Implica com as crianças Que estão dançando balé Ralando aqui Para levar louvor a Deus Para alegrar o coração de Deus Você já está implicando O problema Quando você fala Da mal da igreja Mal da sua família Mal do seu local de trabalho O problema está Dentro de você Você que está mal E você que quer culpar Todo mundo Deus abrindo o mar vermelho Deus fazendo os pássaros Caçar os homens Deus fazendo chover comida do céu E o pessoal amargo E o pessoal amargo Reclamando Murmurando Então Deus Ele conduz as pessoas Em mara E ali ele diz assim Eu sou o Senhor Que estou entrando Dentro de cada pessoa E tirando a raiz De amargura Estou tirando a raiz De amargura E eu estou colocando Dentro de você A doçura Do Espírito Santo Eu estou te transformando Em uma pessoa doce Amável Leve Senta a igreja A pessoa que ela Ela foi curada De raiz e amargura Ela é leve Ela é doce Ela é fácil De lidar com ela Você não tem que pisar Em ovos com ela Você tem que Isso é normal Você não tem que Ficar preocupado Meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Senão ela vai O pau vai quebrar Então Esse foi o milagre Que Deus fez em mara Ele entrou Dentro de cada hebreu E tirou Dentro deles A raiz de amargura E Deus apagou Da memória deles As lembranças As tragédias Do Egito E fez Agora que vocês estão curados Vocês vão falar Só de Canaã Agora Olha que coisa Impressionante No versículo 26 No 25 24 25 26 Deus opera O milagre Cura eles Da raiz de amargura Está preparado Para ouvir? Em Edo 15 27 Logo Em frente Tinha um lugar Chamado Elim Onde tinha Doze fontes de água E setenta palmeiras Deus escondeu Elim Ali havia sombra e água fresca Deus escondeu Elim Porque Se eles levassem Os hebreus para Elim Onde havia sombra e água fresca Doze fontes de água E setenta palmeiras Eles iam ficar de bar Da sombra e água fresca Reclamando Murmurando Xingando Então Deus só Levou eles para Elim Depois que eles foram curados Da raiz de amargura Deus te trouxe aqui para dizer Elim está bem perto de você Deus Ele tem sombra e água fresca para você Abra essa boca e dá um grito de glória Deus Ele vai curar você em Mara E Ele vai levar você para Elim Onde tem sombra e água fresca Abra essa boca e dá um grito de glória Olha bem Senta aí Irmãos Olha aqui No 15 e 26 Ele termina o milagre Tirando a raiz de amargura No 27 Ele já leva todo mundo para Elim Onde havia sombra e água fresca Sombra e água fresca Sombra e água fresca Igreja viva Então Deus só conduz Ele só vai nos conduzir Para Elim Depois que a gente é curado de Laimara Laimara E Deus E os Moisés Levante-se Aí o pessoal estava tudo rindo Dando glória a Deus E aí Deus falou assim Agora eles merecem Habitar Lá em Elim Onde tem sombra E água fresca Deus te trouxe aqui para eu te dizer Elim está bem perto de você Elim está bem perto Mas só chega lá Quem está curado de raiz de amargura Quem está curado de raiz de amargura Esse é o milagre de Mara Então nós vamos fazer uma profeta Igreja viva Mara Você na fura de uma leoparida Nunca mais Esse nunca mais é para arrebentar tudo E aí logo a igreja Eu vou dizer assim Elim Você é forte Estou chegando aí Você pode dar glória a Deus aí? Não é assim Mara Nunca mais Parecendo que a pessoa está meia morta É na fura de uma leoparida É na força de um touro selvagem Porque isso é um ato profético Deus está nessa noite Curando você de raiz de amargura Você pode ter entrado aqui Todo machucado Você vai sair curado No poder do nome de Jesus Dá um grito de glória Alguém vai dizer assim O que que aconteceu com o fulano? Ele está doce Você pode dar glória a Deus aí? Mara nunca mais Elim estou chegando aí Igreja viva Igreja viva Igreja viva Mara Elim Mara Elim Vamos aplaudir nosso pai Dão Grinho de glória De pé Quero os pastores aqui Nós vamos agora orar forte Para Deus curar você De toda a raiz de amargura Você pode dar uma glória a Deus aí? Feche os olhos Feche os olhos Deus vai entrar dentro de você E vai arrancar a raiz de amargura Abra essa boca E dá um grito de glória Dá uma rajada de aleluia aí Vamos lá Dá um grito de glória Dá um grito de aleluia Vai dando um grito de glória Vai dando um grito de aleluia Nosso Deus E nosso eterno pai Na autoridade E no poder Que é no nome Do Senhor Jesus Cristo Nós estamos Meu pai Diante da tua presença Nessa noite de domingo E há pessoas No nosso meio Que elas Meu pai Foram contaminadas Por uma raiz de amargura E ela Meu pai Só sabe Reclamar da vida Nada está bom Para ela Meu Deus E meu pai Quem sabe Um passado De sofrimento Quem sabe Meu Deus Todos os dias Tem vindo à tona Destruindo Tornando Este homem E essa mulher Em corraiz de amargura Talvez esta pessoa Ela foi vítima Meu pai Das obras do diabo Do qual Do qual Meu pai Ela é rancorosa Esta pessoa Ela não consegue Liberar perdão Essa pessoa Meu pai Ela se torna Até mesmo grossa Por tantas raízes De amargura De amargura Toda raízes Toda raízes Toda raízes Amargura Em nome de Jesus Amargura Arranca Arranca toda raízes Amargura Amargura Em nome de Jesus Amargura 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 noite meu Pai, entra agora dentro de cada filho dentro de cada filha meu Pai, que recebeu o milagre da cura interior meu Pai, e entra agora com o Espírito Santo de Deus, dentro de cada pessoa meu Pai, e derrama Senhor a doçura do Espírito Santo, oh meu Deus e meu eterno Pai que essa pessoa venha ser cheia do dom do amor, que essa pessoa venha ser batizada agora Pai, com o dom do amor meu Deus e meu Pai, enche cada vida agora meu Pai, com a doçura do Espírito Santo, vai enchendo até transbordar, vai enchendo até transbordar meu Pai porque a partir de hoje esses lábios só sairão palavras doces, esses lábios só sairão palavras de sabedoria esses lábios Senhor sairão palavras que vão edificar vidas meu Pai, então meu Deus e meu Pai, como um sinal que esta pessoa recebeu agora meu Pai, passa agora com o teu anjo de fogo e desça com o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa enche agora meu Pai, com o Espírito Santo cada homem, cada mulher que está glorificando que está com a sua boca aberta que está glorificando enche meu Pai enche meu Pai aquele que fala em línguas não fala homens, mas fala Deus então começa a falar em línguas começa a se falar em línguas fica cheio, cheio cheio, cheio do Espírito Santo de Deus seja cheio seja cheio seja cheio até transbordar seja cheio seja cheio até transbordar aleluia, aleluia está abençoado? diga comigo assim Elim é o meu lugar em nome de Jesus pode assentar irmãos Amém Amém